Os anos vão ter se preocupado, ficam as tardes na calçada para o tempo de rodear. Nessa rua de moro, são os velhos respeitados, os jovens a beber, todos são meio educados. As crianças só vão cumprir, só vão cumprir, só vão cumprir, só vão cumprir, só vão cumprir. A infância ainda é viva, vem na rua de moro. A piscina passa longe, lá são todos bem-vindos. E naquela linha rua, só existe a emoção. Eu sou feliz, relembrando naquela montagem da adolescência, onde a gente ficava à vontade na rua. E com aquela festa que eu creio que não existe mais nessa infância de antigamente. Até que eu mudei de casa, mudei de bairro, e em um novo bairro que eu moro, existe ainda um grupo de crianças, que eu até esqueçam de registrar aqui no livro, que eles ainda ficam perdidos na rua, ainda chutam o paralelo aqui, ficando de furiguinha, ainda fazem as traves com o chinelo. Então, essa moçada do bairro que eu moro agora, já faz o alerta lá em frente, definitivamente. Boto o que ele tem, ou não, ou não, ou não. Aqui é a história. E depois disso, a Elisabeth vai responder para a gente. A Elisabeth está com... Sério, a Elisabeth está tendo a moto? A Elisabeth está tendo a moto? A Elisabeth está tendo a moto aqui. A Elisabeth está tendo a moto aqui. Querido? A Elisabeth está tendo a moto aqui. A Elisabeth está tendo a moto aqui. Então, além do mundo, eu não posso ensinar, porque você é um que não tem nenhum exercício. Aos dois, pelo menos, a sua capacidade está aí, porque você é possível, mas eu não posso fazer isso. O tempo que há, o amor, vai assim. Não existe algo. O que há, o que há, o que há, é igual. O que há, o que há, o que há, o que há, é igual. Ela se montou em 2002, com a 1 ano puro, com o Dr. Ramon, iniciaram essa ideia de termos uma academia que a gente deu, né? Particularmente, frequentava a academia lá da Serra, em Vila Velha. E com aquela vontade de ter uma academia aqui em Cariacic, mas em Cariacic, foi reunido os estudantes. A área, então, acabou sobrando, de certa forma, para eu correr atrás dessa formação, né? O que é de venda, a cultura, a cultura, a cultura, a cultura. E a gente podia montar em março, o que é de 2, para a sociedade geral, o que é o Dr. Ramon da Academia Cariacic, que é do Dr. Ramon da Academia Cariacic, que é o Dr. Ramon da Academia Cariacic. A Academia já tem três anos com muitos feijos, né? Duas feiras literárias, um festival literário, quatro oficinas literárias de loja, algum apanado, algum praça, teatro. Mas já temos quatro antologias organizadas, então a gente não só um grupo de instituições, só aquela vontade de não manter aquela paralisia literária, de ter só um Estado. Uma roupinha bonita, um colar bacana, a gente corre atrás, a gente joga os nossos trabalhos, então eu tenho orgulho de ter conseguido a cidade, que é a nossa oportunidade, a academia, e o atual presidente até março, o ano que vem, e termina na mandata. O meu último livro, André, se terminou na participação aqui, favorecia, que era meio que avesso aquela questão de marmor, de cor, de falar de saudade, de saudade, e o que seria? Comente a favorecer, que era uma pessoa de alunos de banho, alunos de governo, de tudo e todo, os instituições deacey, de cada um pouco meus clientes, a gente se preocupa com pessoas ali, ское miletas, a gente se encontra um pouco, o que é que é uma pessoa que está me aqui, sobre a situação real, especialmente me favoreço, como é que ela tem uma direita esquerda. O livro foi uma horrível inscrição. 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 Machucar Olhando pro céu Pedir pra você Voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Vai demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Pelo sonho se perder no ar Vai demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Pelo sonho se perder no ar O que tem que ser assim O que tem que ser assim O que tem que ser assim É um sentimento A saudade veio machucar, olhando pro céu, pedi pra você voltar. Só queria te dizer, eu te amo, só queria te dizer. Eu te amo, dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ter o sonho se perder no ar, dói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ter o sonho se perder no ar. Gente, essa música aqui, a bandeira se tinha pedido para mostrar ela, mas por quantos tempos que aconteceu em cima da hora, não pude cantar ela. Então, pra mim uma pessoa gostou muito dele. Eu acho que não seria assim, passar em branco e deixar ela. Então, vou reclamar o disfarce aqui, ao invés de cantar. Primeira vez que eu faço isso. Disfarce, essa música era cantada, é bem linda, mas um pouco que a opção de Júnior e o pai dela reclamava, né? Tem certeza que a senhora conhece. Então, vamos lá, gente. Você vê esse meu jeito, de pessoa liderada, mas não sabe que por dentro não é isso que eu não sou nada. Tenho ar de serpente, mas em casa de amor sou pequeno, sou carente, sou frágil, sou sangue. Eu me pinto e me disfarço, companheiro, querido. Eu me soco em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Vivo coisas que eu não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser do seu amado, não só por seu amigo. Cada vez que eu sinto e vejo o seu na minha face, eu luto para manter o meu desfarce e não deixar tão caro que eu te quero. Cada vez, se for mais difícil o meu dia, não dá mais para fugir do seu contato. Estou apaixonado por você. E esse é o meu voto pela primeira vez de declamar. Espero que vocês tenham gostado. Mas, de coração, como é que a minha amiga, a Andressa, que me viu aonde, está aqui . A minha amiga Elizabeth também, né, a Ana que é nova, que não foi de estar aqui, e uma homenagem da minha esposa, que está ali na plateia também, né. E uma salva de palmas para todos os mais que estão aqui. Obrigada, Mike. Você ficou muito bem, parabéns. Muito bom, gostei. Agora, para chamar aqui... Júlio, por favor, Júlio, um poeta escondido em ponta da fruta. E hoje vai se revelar para nós... É o despertar. É isso aí. Eu cheguei em perigo, mas eu esqueci a folha lá em casa. Depois, gente, o Júlio já está chegando no início, né, que eles fazem batido, malandragem, S.A., e são de ponta da fruta, assim como a Ana Regina veio de lá, de São José do Calçado. Eles também vieram de longe. Ela veio um pouquinho mais longe, né. Mas é uma viagem também, de ponta da fruta para cá. E é uma honra ter vocês aqui, tá. Estou muito feliz. O nome do poema é O Mágico de Nós. Ele faz parte de... Eu tenho, sei lá, uns quatro bandas. De uma banda instrumental que eu tenho. E o ano que eu conheço falado será esse poema do nosso WP, que ainda será lançado esse ano, talvez, em outubro. E o projeto tem esse nome da banda. Então, tem eu e o Rafael, talvez, seja Júlio e Rafael do Mundo. E a única coisa que eu falo será esse poema, que ainda não será cantado, ele será reclamado mesmo. Não por isso, vocês vão ver que minha interpretação é péssima. O Mágico de Nós. A gente só fala, de fato, quando é sem palavras. E pouco importa o ato de ceder ou de sentir. Seguir é acender a alma a níveis mais altos. Lá onde o moinho do tempo, a tempo, faz o tempo fluir. Levando consigo os ornatos do medo, para lavar essa dádina por fardo, que é mais que negreiro. Pareiro pela árvore da língua de um barco em seu imediato esterro, por saber que calar-se é complicado, e falar um exagero. A gente só segue, é claro, quando é mais que destino, que concede a estrada o amparo de um sonho perigoso. Louvando na mala a malícia de um gênero a ele, que sempre é bom o dedo para o todo divino. E aflora-se, de fato, os descampados da evolução. Viver é uma arte ou um parto. Eu não importo o herdeiro. Focado ou alocado é que são postos os termos dentro do tabuleiro. Por saber que calar-se é complicado, e falar um exagero. O tempo é tênue, mas tende e latente, dentro dos mágicos de nós. Aproço é emergente. Então siga, em frente. O que nos resta da mente é exatar a voz, loucurar as feridas, e, se possível, flor, entregar-se aos embaraços do amor. Sem se preocupar com o já feito, o rejeito, o proveito, ou seja lá o que for. Dessa perdura cristalina que já atravessou as paredes do cativeiro, de carne e osso, sangue e pensamentos ignólogos, tão pequeninos que era fácil ao acaso como se, de fato, fosse verdadeiro. Por saber que calar-se é complicado, e falar um exagero. Eu acho que é para vocês subirem para dar um som. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu acho que você tem que chegar um pouco para cá, para a gente olhar. Ah, pra você que vai empobajar. Não, 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 não. Eu fui bastante por causa da gravação dela. Não preciso botar muito volume no violão, pode ir no rosto, se quiser. Se for na garganta... Tá bom. Boa noite, Henrique. Eu sou Vinícius. Eu sou vocalista de uma das bandas do livro. Ele está com três. Eu só tenho essa. O nome da banda é Malagrade F.A. A gente conheceu a Andressa através de uma live que ela faz no Instagram do programa da Fina. Gostamos bastante. Foi muito legal. Ela descobriu que o livro também escrevia. Nunca tinha se apresentado até agora. Tem umas três livros aqui no Brasil. Declamou nem muito. Foi a primeira. E o que eu sei fazer é a música. Então a gente vai de música. Essa é uma música do Carlos da Fé. Que a gente costuma tocar. Ela se chama de Alegria Raiou o Dia. Doceiaética... Música ... Tocadura no meio do campo E uma louca imensa E um fichinho cheio de amor Um fichinho de abraço Seja como for E uma louca imensa E um fichinho de amor Um fichinho de abraço Seja como for Seja como for Até se vira madrugada O poderá de camada Um fichinho de abraço E uma louca imensa E um fichinho de amor Um fichinho de abraço Seja como for E uma louca imensa E um fichinho de amor E um fichinho de amor Seja como for Seja como for Seja como for A liberdade não O que você está Não posso mais liberar Sim, vai Em consciência Seja como a vida Onde venderá Até o fim A liberdade não Onde venderá Não posso mais Viver assim, vai Em consciência Seja como a vida Onde venderá Até o fim Da madrugada Ó vida amada De alegria A bonde Da madrugada Ó vida amada Te alegria A bonde 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 ём Com A bonde A bonde A bonde A bonde A próxima música que vou tocar vai ser uma mais clássica, mas vai ser uma romântica, mas eu espero que vocês gostem. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Muita gente já lembrado do passado, que eu estou vendo tantas pessoas apaixonadas. Amém. 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 Muito obrigado. Quem tiver curiosidade, acesse o nosso Instagram, arroba malandrade__s.a. Agradeço. Muito obrigada, meninos. Vocês são maravilhosos. Eu os agradeço. A gente vem na poesia. Obrigada, eu juro. Bem-vindo. Eu quero chamar agora uma pessoa muito especial, que veio bem longe, de cerca de duas horas da tarde, de estar aqui. É uma pessoa que eu amo infinitamente, e que é engraçado que ela desce e parece um pouco, né, com alguns membros da minha família, inclusive, com a minha mãe. Regina Coelho, de São José do Calçado, o município do Espírito Santo, que tem mais poetas e escritores, tem maior número de poetas e escritores por metro quadrado. Ela também já tem livros e escritos. Inclusive, esse ano, ela está participando da mesma antropologia que eu, que ainda não foi lançada. em breve, será lançada, e que é um outro momento bem importante. Então, recebam com palmas a Ana Guedina, que eu quero dizer que eu mando para vocês. a Ana Guedina. Boa noite a todos. É prazer em uma aula muito grande estar aqui entre as instituições sociais, com o mesmo objetivo, que é defender a nossa cultura, defender a literatura. A Ana Guedina, vai comentar muito que hoje é uma coisa que a gente está perdendo, né? É como se as pessoas estivessem perdendo a sensibilidade. Mas que bom que ainda existem os remanescentes, né? Ainda existem pessoas lutando por isso. E o poema que eu trago para vocês é um tema que nós estamos aí, é um tema social. E eu espero que vocês entendam o recado. O título é História e Sonho de Impulso. Foi o balanço das grandes águas, com o barulho das correntes rastrando o chão, sem conhecer a rota da viagem, sem direito a ter vontade, traçaram-lhe um cruel destino. Navegantes levaram em deriva ao alcance das chibacadas e dos açoites? Não! Não eram bandidos. Eram prisioneiros. Prisioneiros das suas próprias forças e seus dentes. Escolhidos como se não fossem gente. Eram cativos. Eram prisioneiros. Dos pesados e forçados trabalhos, pés descalços, calo nas mãos, cultivadores das duras terras. sem ter direito a um pedaço de chão. Prisioneiros de graves invisíveis, ainda seguem em busca do que julgam ser direito, em busca de dignidade e respeito, em busca de liberdade e de direito à vida. Enfocando os sentimentos de macerados, teus corações feridos e sangrando, almas que acreditam na luta e seguem em alto grito dizendo que quebrem as correntes, que abram-se os cegiados, que caem todas as graves, para que o verde floresce, para que o amarelo ilumine o futuro, para que o azul desperte, e para que o branco dessa bandeira, nos traga a tão sonhada paz. Aplausos 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 A natureza naturalmente reza diante da mesa, naturalmente ergue sua beleza. A natureza de forma inexplicável aparece, cresce e oferece alimento, alegria e saudade. A natureza naturalmente cheia de beleza, com flores, com carros, quase cheio de cores e os carros. A natureza naturalmente me deu vida e despreza, pelo criador, pelo amor, pelos fatos. A natureza naturalmente me deu vida e despreza, pelo criador, pelo amor, pelos fatos. Que maravilha, eu amo demais essa poesia, gente. A gente tem uma, em especial, Marlon, ele trabalha comigo em algumas introduções. E nós fizemos, ano passado, quando eu estava exatamente assim, precisando muito do auxílio da Elisa Dretti, precisava de auxílio médico, precisava de oração, precisava de arte. E foi aí que surgiu, quando a gente estava ensaiando uma outra música comercial, que surgiu uma música que é como uma administração. E é uma poesia muito linda, que ela pode ser cantada e pode ser também decalmada, como vai ser aqui, Utopias. E é uma poesia muito linda, como vai ser aqui, Utopias. A oração e a arte, são a luz, alivinha nossas mãos. Basta apenas ver. Sei, não dá pra tocar, mas minha alma sente. Sei, não dá pra tocar, mas minha alma sente. E é uma poesia muito linda, não dá pra tocar, mas minha alma sente. Basta apenas ver. Basta apenas ver. Basta apenas ver. Posso ouvir isso de vocês? Basta apenas ver. A mágoa vai soltar aqui. Eu vou, eu vou, vou, vou. Como um raio de sol, vem o cantado. Como um raio de sol, vem o cantado. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Basta apenas ver. Basta apenas ver. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Basta apenas ver. Basta mais ver. Basta mais ver. Querida, cada um de vocês, Elisabeth, Marlon, a equipe da Secretaria de Filipe, o Sáquio composto até agora, quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer a Deus, porque ter passado tudo o que eu passei e conseguir me herder, isso é um milagre, então eu tenho que agradecer realmente muito a Deus. Finalizamos. Muito obrigada, gente. Obrigada.